Fala pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Dunk, hoje do YouTube, já se inscreve, já deixa o like, eu já falo logo no início do vídeo, a gente tá num ritmo muito massa aqui, eu tô conseguindo fazer tudo que eu tenho que fazer da empresa e ainda tá sobrando tempo pra fazer live aqui no canal, trazer conteúdo, deixa o seu like, se inscreve porque me ajuda bastante e no vídeo de hoje eu quero falar sobre você saber dividir o seu lado de empresário e o seu lado de programador, porque é muito comum quando a gente tá começando isso acontecer, né? Quando você é programador e quando você tem o seu próprio negócio, às vezes esses dois lados dão conflitos, justamente porque você é o cara que tá desenvolvendo as soluções, é o cara que tá criando, que tá programando e ao mesmo tempo você é o cara que tá vendendo o seu projeto ou às vezes se o seu modelo de negócio não é vender projeto personalizado e sim ter o seu próprio sistema, muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, misturando as nossas mentalidades e eu vou dizer pra vocês que hoje, até hoje, esse é um grande desafio que eu tenho, que é separar o meu lado programador e o meu lado empresário, porque muitas decisões que eu tenho que tomar, às vezes eu acabo pensando muito, vamos dizer assim, na coisa técnica, na programação, quando na verdade eu tenho que pensar mais no lado business, mais no lado empresarial, tá? E isso é muito comum, aqui esse exemplo que eu tô te dando, quando você vai vender o seu primeiro projeto pra algum cliente e você começa a falar muita coisa técnica pro seu cliente que pra ele não interessa, então, por exemplo, aí é o seu lado programador falando, é o seu lado programador falando tecnologias que vão ser utilizadas e tal, essa coisa toda, sendo que o empresário, pra vender o projeto, quando entende a língua do cliente, o cliente, ele não quer saber qual tecnologia você quer utilizar, o seu cliente, ele quer resultado, então, aí, o que que faria, vamos dizer assim, uma mentalidade do empresário numa situação que você tá vendendo o projeto, mesmo você sendo programador, falar dos resultados que o seu cliente vai ter, falar como que a sua solução vai resolver o problema dele, por exemplo, tá? Então, esse exemplo eu quero que vocês mergulhem de cabeça pra vocês entenderem, principalmente pra quem tá começando agora na programação, quanto antes você realmente tiver essa mentalidade separada de programador e a mentalidade de empresário, mais sucesso você vai ter, simplesmente porque a sua mentalidade de programador vai te permitir criar as suas soluções que você tem que criar, sem depender de ninguém, porque você é o programador e a sua mentalidade empresarial vai permitir que você venda essas soluções, tá? Então, é aquela coisa que eu sempre falo, programador que sabe marketing e sabe se comunicar, vai sempre se destacar sob os demais, tá? Eu dei um exemplo aqui falando de, sei lá, você vendendo um projeto sob demanda pro cliente e ao invés de ficar falando como programador, as tecnologias que vai utilizar, realmente falar dos benefícios que vai dar pra empresa dele, né? Daí já é o seu lado de empresário falando, mas vamos supor que você tenha, sei lá, um software as a service, algum sistema que tem no mercado, é a mesma coisa. A forma que você tem que apresentar pro seu cliente aquela solução, não são as coisas técnicas, mas sim como vai transformar a vida do cliente, como vai transformar a vida do negócio do seu cliente. Então, é muito importante essa questão de saber separar o seu lado empresarial e o seu lado de programador, porque uma vez que você separa, as possibilidades são infinitas, justamente porque você vai ter a comunicação que precisa pra vender o que você tem que vender, novamente aplicativos, sistemas, o que for, ou colocar no mercado, e o seu lado de programador vai ser responsável por realmente dar a vida pra essas ideias, tá? E aqui eu tô assumindo que você é o cara também que é nessa mesma linha que eu sigo, né? Que é o empreendedor, o empresário e também é o programador. E é muito importante isso, tá, galera? Eu digo isso porque até hoje, muitas vezes, eu acabo pensando muito como programador em situações que eu tenho que pensar como empresário. Então, essa é a dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, se você passa por isso, se você já tem noção disso. Tô muito curioso, tá, pra realmente saber o seu progresso. É isso aí, deixa o like no vídeo que realmente me ajuda a ver os replays das lives que eu fiz recentemente, que estão muito legais. Te desejo um forte abraço e até o próximo vídeo.